Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Wild Savanna, o Wild Savanna e eu estou aqui com o Fera trazendo essa épica novidade aqui para vocês, o elefante recém lançado aqui no modo teste. Este aqui não é um modo muito público, não é muita gente que conhece. E Fera, fale aí, eu acabei atropelando a entrada do Fera aí. E aí galera, beleza? Quem falou, Fera? Fera, tem uma manadinha gigante aqui, vamos acompanhar. Caraca, está todo mundo embora, tem que ir para trás, cadê tu? Não sei, qual tu é? Ah, eu sou o elefante cinza. É mesmo? Tá, deixa eu ver, eu estou aqui no meio, estou bem no meio. Beleza, eu também estou aqui no meio. Eu vou fazer o 360 aqui, estou fazendo o 360. Eu não sei, estou vendo, estou vendo, estou do seu lado, pulando um, eu sou o da ponta aqui. É tu que está aqui vendo a ponta? Eu sou o cinza. Tá, esse menorzinho em cinza aqui. Oh, tem juvenil, né? Isso, tem juvenil. Só que o juvenil não muda muita coisa, ele só fica menorzinho. E explica um pouquinho aí das novidades do jogo, vai ter só esse elefante, eles estão pensando em colocar mais outro animal, como é que é? Vamos aproveitar agora e explicar um pouquinho mais sobre o Wild Savannah aqui para o pessoal. Basicamente, o servidor que a gente está é o Rundle Game Slot. Significa que não é diretamente Wild Savannah, mas saindo daqui já vai direto para o jogo. Bom, o Rundle Game Slot tem muita atualização. Essa daqui é uma delas. Por enquanto só está o elefante liberado, por isso que a gente está jogando só com ele. O elefante, ele não está finalizado, Russell. Você pode ver que ele não tem o grito dele ainda, não tem algumas outras animações, mas está no início. Inclusive, ali do lado, está dizendo que ele está com fome e com sede, né? A gente pode localizar, tipo, no caso... Ah, eu estou comendo aqui, estou conseguindo comer. Então, dá para comer tranquilo. Só que ele vai tirar sede, vai tirar fome. Só que ele não mostra a barra de vida ou de fome, só mostra que está com sede ou com fome. Sim, sim, claro. Por enquanto é só esses, né? Não tem estamina, essas coisas, nada. Isso, por enquanto é só isso. Por quê? Porque acho que quando eu for lançar no Wild Savannah, que eles vão colocar só. Ah, não, sim, tranquilo, claro. Aqui é só o modo teste, né? Para a gente ver como é que é o modelo, os movimentos, a animação. E, cara, você não achou que está bonito isso daqui? Está muito bonito, cara, sério. Nossa, está muito louco, né, mano? O gráfico está bem bonito, está parecendo que é melhor até aqui o do Wild. É verdade. Então, parece que algumas coisas do Rundle Game Slot estão realmente melhores que o do Wild. Sim, espero que eles coloquem mais ou menos essa qualidade também. Não é uma qualidade muito ruim, né, para um jogo free. É verdade. Do Wild Savannah mesmo, assim, né, estou dizendo. Então, por ser Roblox, está muito bom. Todos os jogos, aliás, aqui do Roblox. E também, né, você sabe, aí tem mais jogos que estão autorizando aqui. Claro. Vou tomar água aqui, onde é que tu está? Acabei me afastando da manada. Então, vem aqui para frente que tem água aqui. Eu estou tomando água aqui atrás. Me afastei da manada, deixei vocês lá. Cara, eu estou comendo e tomando água e não sai. Esse elefante aqui é muito guloso. Para você, tem um elefante inclinado para frente? Parece que ele está dando drift. Cara, tinha um elefante na montanha, acabou de descer. Caraca, eu vou descer aqui. Eu estou muito lá atrás, sério. Eu estou muito lá atrás. Tá, eu vou esperar você, então, para descer. Eu sou o único elefante que está virado para trás. Um elefante está se teleportando, parece o Goku. Olha lá, tem um inclinado aqui, dá para ver? Eu acho que... Espera aí, eu acho que eu estou vendo alguma coisa de longe aqui. Espera aí, eu estou correndo, estou correndo. Vem, vem correndo. Estou indo, estou na velocidade. Como é que liga Night Vision aqui? Ah, é verdade. Uma das atualizações também foi o N da Night Vision. Caraca, eu estou cego. Espero que não tenha cegado alguém ainda. Mas é muito louco, né, Wilson? Até colocaram Night Vision e isso daí é muito bom, velho. Sim, sim, vai ajudar muito na hora. De noite, geralmente, fica mó escurão, né? Tem jogos que eles não utilizam Night Vision. Eles utilizam, tipo, a lua para clarear o ambiente. E aí não tem Night Vision. Caraca, quase caí no abismo aqui, meu amigo. Eu vi, você parou na bordinha. Eu estou aqui do seu lado, sem saber se está olhando a reto, o outro. Dá um 360 aí para eu ver. Aqui, olha. Ali, está vendo, está vendo, está vendo. Entendeu. Olha o outro que você tirou ali, olha. Vamos lá, então. E aí, olha. Ah, pô. Nossa, dá para atravessar de boa, vamos lá. Caraca, dá mesmo. Nossa, você está ouvindo o barulhinho d'água gostosinho? Sim, sim, bota massa. E os elefantes, eles entravam assim mesmo na água. Tipo, eles ficavam bem submersos até. Eu não sei, eu não sou especialista, eu não sou especialista, mas eles não utilizavam a tromba tipo submarino, assim? Ou isso é só em desenho? É, isso é só em desenho. Não, brincadeira. Tinha isso em parte mesmo. No caso, eles não ficavam com a cabeça embaixo da água, eles ficavam um pouco acima. Só que realmente eles tinham que colocar a tromba para cima. Então não está completamente errado. E tem uma coisa que está errada aqui, o Grosso. Que quando você... Eu acho que eu não sei se todo mundo está errado. Mas quando eu estava tomando água, ele estava puxando água direto pela tromba. E no caso, isso daí está errado. Ah, sim, ele pegava pela tromba e colocava na boca, né? Isso aí, eu sei. Isso, isso. Claro. Vamos ver aqui, vamos mostrar. Eu não prestei atenção na hora que estava tomando água lá, vamos ver. Vamos ver se ele está levando até a boca. Pode crer, né? Ele está usando o nariz, mano. Ah, não, ele está tomando até a boca ali do lado. No meu não. Está meio bugado, olha lá. Acho que está bugado para algum. Deixa eu dar ré aqui. Olha lá, está vendo eu aqui tomando? Acho que dá para ver. Aí, olha. Olha, o meu foi também. Boa. Ah, agora o meu foi. Está bonitinho a animação dele, gostei. Ah, eu acho que o cara tem que ficar bem assim, olha. Bem próximo. Não, tipo, dentro da água. Tem que ficar mais ou menos aqui na ponta, é. Isso, tem que ficar numa distância boa. Ai, caraca. É que daí... É, está certo. Vamos lá. Vamos lá, o nariz está indo embora. A gente está ficando para trás, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Corre, corre. Corre, corre. Acelera aí. Cara, você viu como tem um rio separando a savana bem no meio? Eu vi, né? Bota massa. Enorme, mano. Cara, esse mapa, ele é muito maior que o do Wilde. Ou eu estou errado? É muito maior. Na verdade, eu acho que o Wilde tem uma... É bem parecido os dois de tamanho. Será? Só que eu acho que esse daqui está bem mais feito. Bem... Cara, olha isso. Tipo, dá para ir muito lá longe e dá para ir... A gente está no meio do mapa, mais ou menos. Você viu a animação dele pegando a plantinha e colocando na boca? Vi, vi. Massa, massa. Da hora, né, mano? Caraca. Muito massa. Eu acho que eu estou tentando tirar a minha fome aqui, mas demora muito. É, eu estava comendo ali também, demorou um tempão. Espera aí. Deixa eu dar uma ré aqui. Parece um caminhão. Olha ele comendo. Já tem BR aqui dentro do jogo já. Azar. Os BR representando aí. É isso aí. Vamos comer. Vamos embora, vamos embora. Acelera. Caraca, mas nada está indo. Eu estou ficando para trás. Bora, bora. Não, eu estou vendo você aqui. Eu acho que, na verdade, eu te perdi. Meu Deus do céu. Eu estou correndo aqui. Você está na frente? Não. Não é aquele que está fazendo zigue-zague ali. Estou vendo aqui também. Tá, calma. Eu estou perto do Bia. Qual é você? Do Bia, calma. Eu sei, eu sei, calma. Estou do lado, a gente vai à direita. Eu estou do lado de onde a gente vai. Eu estou aqui então, do teu lado aqui. Aí, boa, boa. Vem aqui. É tu isso aqui? Aham, eu sou, eu sou. Aperta... Aperta B. B? Aí, ó. É a trombora para a frente. Massa. Ele não ataca? Não, né? Ainda não, ainda não. Não, ele não ataca. Mas quando forem arrumar o ataque, eu quero ver que o ataque dele vai ser um com as presas e outro com as patas. Aham. Estilo Sauropode, sabe? Entendi. Não tem como bagarrar o rabo aqui? Então, você quer plugar no meu rabão? Tem como? Não. Não tem, né? Dizem que faziam isso. Na verdade, é elefante filhote, para não se perder a mãe. Massa. Os juvenis, eles são um pouco menor ou são metade? Ou todo mundo aqui é adulto? No caso, eu acho que o juvenil ainda não dá para jogar. Ah, não é jogável ainda. Não tem nenhum. Mas já tem opção ali, pelo que eu vi, para pegar. É, já tem opção. Mas no caso, já tem opção de todos os animais serem juvenis aqui. É. Ah, legal. É porque o elefante, ele não pode ser um pouco menor no juvenil, porque no caso, quando ele é juvenil, ele não tem a presa tão grande. Sim, claro. Tudo diminui nele, no caso. Sim. Eu acho que aquele lá é o líder, né? Aquele que está lá na frente. Então, no caso dos elefantes, os líderes são os mais velhos, né? São dois que vão na frente, e o grupo fica bem mais unido atrás e os filhotes ficam entre o meio, porque se eles ficarem nas bordas, os maiores caçadores pegam. Ah, sim, claro. É uma boa defesa, né, para o pessoal. Isso, isso mesmo. Geralmente, o mais velho é aquele que dizem que é o mais sábio, né, no caso. Claro, né? Isso. Eles acabam tomando a responsabilidade. Tá, mas tipo, como é que funciona a hierarquia deles? Se um morre, por exemplo, um líder, o macho alfa, morre, quem que substitui ele? Um outro mais velho? Ou é só em disputa? Sei lá. Então, as disputas dos elefantes não vão, não tem tanta disputa assim. No caso, eles são bem até familiarizados, por exemplo. Sim. Tipo, se o mais velho morrer, o outro que assume, etc. Mas tem vezes, sim, que acaba ocorrendo alguma treta. Sim, entendi. Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aí o elefante, que é uma atualização recente, que provavelmente vai vir para o Wild Savanna aí, daqui a algum... Geralmente demora quanto tempo? Semanas? Ah, é. Daqui a algumas semanas, realmente. Bom, então, já vamos esperar aí ele entrando no game aí. Então é isso. Não se esqueça de passar no canal do Fera, que vai estar na descrição. E também, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também deixar o seu likezão aí. Tá bom? Até mais e... Tchau! Valeu, pessoal! Se inscrever aí, que vai te dar S2 e entra aí para jogar junto com a gente. Claro! Valeu! Fui! Vamos lá, vamos correr, porque a gente está ficando para trás. Vamos lá!